oi eu sou o henrique e hoje estou aqui para gravar zumbi catchers seria algo tipo caçadores de zumbis em um lugar no planeta terra no planeta terra no futuro baixar o som um pouquinho aqui minha nossa nossos sucos fresquinhos estão vendendo loucamente para fazer mais precisamos de mais ingredientes sabe o que mais sabe o que é mais legal que um milhão de clientes felizes ag ag meu nome eu dei o nome dele de astrogio do joão é um bom nome um bilhão de sucos fresquinhos servidos todos os dias vamos tentar achar mais matéria-prima matéria da prima vamos lá estamos aqui na vizinha na vizinha bem-vindo ao pântano vamos treinar a caçada com um boneco de zumbi que é na extrema sim só tinha os obstáculos ei captura o boneco zumbi a captura ele sai um balão do nada e ele vai flutuando até a na vizinha deles aqui que ele captura e também li o que ele estava vendo agora vamos tentar achar zumbi de verdade que ele era só um boneco chegamos os zumbis estão escondidos no pântano precisamos ser esperto para capturá-los e tem um negócio aqui que você você tem que jogar uma isca que os cérebros eles escondem no obstáculo eles vão ir com o meu cérebro hahaha e mesmo se ele fosse fugir ele tenta fugir quando quando ele vê você vai sempre mesmo que ele tentasse fugir de um negócio aqui achar outro ponto achar outro ponto é agora acho que só ficar longe eles não tiver a nossa ver sim tem meio que um computador em cima pra tipo estão quase vendo não tô vendo mais quase vendo ótimo trabalho com o arpão ag vamos voltar para o drive-thru zumbis capturados yeeey eu ganhei um negocinho aqui que parece que são gemas eu não sei muita coisa desse jogo ainda só jogou uma vez e já vim gravar aqui bela caçada G mas o trabalho de verdade começa agora os zumbis parecem suculentos então chegou a hora de dar uma boa espremida os caras nem sabem que estão tomando suco de zumbi vamos lá e aqui que a mágica acontece pronto para fazer um suquinho coloque três zumbis no espremedor e comece a espremer fique à vontade sem pressão ó tem uns outros negócios aqui conforme você vai evoluindo o nível coloque três zumbis aqui fica três vezes tá fazendo um minuto o que que tá acontecendo aí fez um suco já chega aqui eu já dou para o cara já ganhei mais moedas e eu quero saber para que que serve essa moeda caramba um menino gritando louco aqui mano tem muito negócio disso para o zumbi vei só que imaginam as pessoas que já são muito fortão nesse jogo aqui tem negócio até lá embaixo tem que tocar para subir de nível muito legal isso eu ganhei um novo equipamento jetpack é um bom começo hora de incrementar a loja e investigar tecnologia de ponta para casar os zumbis vá à loja de equipamentos e compre um pupusor com seu suado dinheiro eu posso melhorar ele subi de nível de novo drone localizador de zumbis e dois plutônios que eu não sei para que serve também deve ser para acelerar as coisas as vendas estão a todo vapor é melhor conseguirmos um suprimento constante de zumbis e bem rápido programe nosso drone para barrer o pântano e procurar zumbis agora vai ter um drone que vai ficar encontrando coisas por mais esse é o mapa do mundo seus drones vão procurar os zumbis e apontá-los para você clique no drone para começar a capturar mas então esse foi o vídeo tchau só queria mostrar esse joguinho mesmo que eu achei que eu achei na plesta e nem ficou eu sei bandes estamos lucrando bem mais do que com o nosso antigo negócio é mesmo vamos continuar trabalhando para avançar ainda mais na loja veja a missão ativa quanto mais missões você completar maior serão as recompensas e tem missão também vender produtos ok mas esse foi o vídeo tchau